O repórter Paulo Ítalo tem as últimas notícias da área cultural direto da redação. Boa noite, Paulo. Boa noite, hermano. Boa noite você que acompanha o Diversidade. É isso aí. Estou chegando com o direto da redação com uma dica de festival audiovisual. Estão abertas as inscrições de filmes para a 17ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema. A edição 2021 será totalmente online e os filmes podem ser inscritos no site do festival. O Panorama Internacional Coisa de Cinema é um festival de caráter competitivo para curtas e longas metragens nacionais e internacionais que desde a sua origem esteve formalmente ligado às salas de cinema. O prazo final para submissão é 1º de agosto de 2021 e as inscrições devem ser feitas no site coisadecinema.com.br Vou ficando por aqui, hermano. Volto com você no estúdio.